Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Aço, Polícia Militar faz ação para reprimir os crimes da cidade de Timóteo. Ainda na região, comando da Polícia Militar lança Operação Férias Seguras. 12ª Região de Polícia Militar, com sede em Patinga, está com o efetivo reforçado para atuar nas ruas. Mulher é morta a tiros em Mucuri, no estado da Bahia. A vítima tinha 52 anos e era da cidade de Carlos Chagas. O filho dela também foi atingido pelos disparos. E o MG Record também vai falar do período chuvoso. Essas e outras notícias, a partir de agora, no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record